A farinha de amêndoas é rica em proteínas, rica em fibras, rica em gorduras saudáveis, em minerais, né? Ela agrega maciez, agrega umidade, agrega sabor também, depende da quantidade que você utilize. Então é uma farinha incrível pra você usar em complemento ao seu mix. Eu coloco geralmente uns 30, 40 gramas em um mix de 210, 230 gramas. Então de 30 a 40 gramas eu coloco de farinha de amêndoas pra atribuir à massa maciez e umidade. Mais, né? Maciez e umidade. Essa umidade fornecida pela gordura dessa farinha vai ajudar a manter o seu pão, o seu bolo macio por mais tempo também.